Um dos maiores carnavais da nossa região é sem dúvida nenhuma aquele que acontece na Estância Turística de Olímpia, organizado pela Crystal Beer e como total apoio da Prefeitura. Acompanhe! Carna Olímpia 2020, eu estou ao lado do prefeito Fernando Cunha, prefeito, só Olímpia para fazer uma festa desse tamanho e juntar o tradicional, que são as escolas de samba, com aquilo que o povo gosta, que é o sertanejo, o axé, o samba, quer dizer, é uma festa para toda a população, né? É, é um pouco de cada coisa, Malu, eu acho que a gente procura atender, servir a população e agradar o turista, né? Então, é show gratuito, são 10 shows, 5 noites, né? E você vê, escola de samba também, que aí a nossa população gosta, temos 4 escolas de samba, por isso é um misto, né? Um mix de um pouco de tudo e eu acho que está dando certo, né? Porque está tendo muita gente, eu acho que está bem organizado, está seguro e eu acho que a população está gostando. Bom, esse é o segundo ano, né? E já o ano passado já foi um sucesso, já deu certo, né? É, o ano passado, porque a gente tinha um carnaval pequeno, né? Que era lá perto do recinto, do folclore, né? Nós trouxemos para cá, que aqui é o vale do turismo, que a gente chama, né? No eixo do rio, onde vem o Termas, lá em cima, o Hot Beach, os grandes hotéis, aqui o entretenimento, os restaurantes, bares. Então, nós trouxemos para cá, o ano passado deu certo e esse ano a gente aperfeiçoou e cada ano está sendo maior. Fernando, essa cidade não para, né? São quantos leitos agora, quantos mais para chegar? Então, é incrível, né? Nós estamos com 20 mil leitos de hotelaria, né? E temos mais 6 mil leitos, que são as casas de hospedagem. Mas as casas de temporada aqui, ela não é segunda residência das pessoas, aqui é casa para alugar mesmo, para turista. Então, nós chegamos já nos 26 mil leitos e temos dois grandes resorts em construção, que vão ficar prontos daqui a um ano e aí nós vamos para 35 mil leitos. Isso é um número muito grande e isso que eu acho que vai dando o que a gente chama de sustentabilidade para o turismo de Olímpia. Bom, aquela pergunta que toda a região quer saber, e o aeroporto? Então, o aeroporto é mais um projeto estruturante para a Olímpia, mas ele é para a região também, né? A gente colocou ele, depois de muito negociar, discutir com o governo do estado, como um aeroporto complementar aos já existentes. E a gente então resolveu desenvolver um projeto que o governo do estado está entendendo que está no caminho certo, que é um grande aeroporto com caráter internacional, para atender todo o interior paulista. Então, nós vamos fazer um aeroporto para o turismo de Olímpia, para esses voos de enfrentamento de longa distância, para que a gente traga também turistas da Argentina, do Chile, principalmente, que já vem muito para o Brasil. E nós estamos perdendo esse potencial turístico aqui em Olímpia, né? Mas, olha, está saindo um grande centro de convenções para 4 mil pessoas. Mas já está saindo? Já tem um projeto inicial, já tem a estruturação financeira. São os investidores dos parques e dos hotéis de Olímpia. Tem interesse, né? São seis grupos de investidores grandes. São investidores que estão investindo bilhões aqui em Olímpia. E nós fizemos um projeto para implantar aqui um balneário. Nós vamos colocar um balneário, um spa. Eu estou indo para a Grécia, dia 7. Fui convidado pelo prefeito de Olímpia, antiga. Ah, é, dá aula. É para acender a tocha de Tóquio, né? Mas eles estão dando assessoria para a gente, para a gente trazer técnicas de terapias para cuidar da saúde com as águas quentes. É o próximo passo que já está no forno o projeto de um grande balneário spa aqui em Olímpia. E não é só para Olímpia, não é para a região toda. Para a região toda, com certeza. Pode ter certeza. Um aeroporto internacional, um grande centro de convenções, a região inteira vai se beneficiar. Carna Olímpia 2020, eu estou ao lado do secretário de turismo, Beto Puccini. Beto, Olímpia é uma coisa sensacional. Vocês conseguem aqui ter essa coisa tradicional, as escolas de samba e ao mesmo tempo trazer aquele carnaval que a gente do interior ama, com samba, axé, sertanejo, muito sertanejo e muita gente, né? Com toda certeza, é um prazer estar falando contigo novamente. Estamos aqui novamente à frente da Secretaria do Turismo e já com essa grande responsabilidade que é o Carna Olímpia. Um evento maravilhoso, um evento que nós estamos tendo uma média de 15 mil pessoas por noite. E como você bem disse, além de uma grade bem recheada, nós não perdemos a essência do quê? Nos desfiles das escolas de samba. Que as cidades circunvizinhas, a maioria delas não estão fazendo mais desfile e Olímpia manteve essa tradição. Agradando tão somente a nossa população, mas também os visitantes que estão aqui em Olímpia, os nossos queridos turistas. Ó, vamos falar um pouquinho de Olímpia agora. Hoje nós chegamos em Olímpia e a sensação que eu tive é que eu estava num lugar de veraneio. Tudo movimentado, passando ali pelo Enjoy, tudo ali movimentado lá embaixo, indo ali para o Royal, lotadíssimo, parque lotado. Olímpia despontou de uma maneira nos últimos 10 anos que é uma coisa grandiosa, né? Com toda certeza. Isso tudo a gente deve ao seu Benito Bernardi, que foi o percussor de tudo isso. Graças ao Termos Alaranjais, que foi o primeiro parque montado em Olímpia, Olímpia acabou sendo um destino mais visitado. E hoje nós temos mais parques, nós temos o Hot Big, nós temos o Parque Nossauro, nós temos Águas de Olímpia. Temos uma capacidade hoteleira de 26 mil leitos, até 2029 teremos 45. Então isso tudo traz um crescimento muito grande na cidade. E com certeza a escolha do destino de Olímpia por parte dos nossos visitantes é que, como você disse, é cidade interior. Aquela cidade amiga, onde você pega na mão, que você trata por nome, com seus filhos, brinca na rua, a segurança, a qualidade de vida, que principalmente essas pessoas que vivem nessas grandes metrópoles não têm, eles conseguem vir em Olímpia e ter toda essa acomodação e essa situação do bem-querer. Como é que faz quando nenhum dos dois... Carna Olímpia 2020, uma festa que traz aí um aglomerado de cultura fantástico, né? Escolas de samba, o povo ali, todo ali na rua. E também aquilo que Olímpia mais gosta, que é o sertanejo. Hoje eu estou aqui com o Guilherme Benuto. Guilherme, que prazer tê-los aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Malu, obrigado demais. É um prazer muito grande, sabe? O Guilherme Benuto está participando dessa festa aqui em Olímpia, essa cidade maravilhosa que a gente já fechou aqui. E a gente fica muito feliz de voltar no Carnaval. Bom, então eu vou te dizer uma coisa sensacional. Os meninos aqui de Olímpia, eles têm um faro que todo mundo que passa por aqui, bomba, Benuto. Você sabia disso? Que bom, eu não sabia, mas fico feliz demais. Eu acho que a gente foi muito bem recebido a primeira vez que a gente veio aqui. E agora a gente volta aqui no Carnaval Olímpia. Fiquei sabendo que deve ter mais ou menos umas 15, 20 mil pessoas aí. Isso é maravilhoso pra gente, que vai fazer esse show. A gente espera isso. Quanto mais gente, mais energia. Então eu fico muito feliz. E já que você falou que a Olímpia tem o pé quente, eu estou torcendo pra que isso seja assim com a gente também, né? Vamos cantar um pouquinho da música de trabalho? Vai encerrar, vamos lá. Vou cantar três batidas, se todo mundo sabe, tá de cor aí, eu canto daqui, vocês cantam daí. Três batidas no meu vidro Quando vier um bandido Falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só levo o carro e deixo as bebidas Três batidas no meu vidro O que é? Quando vier um bandido Malou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Programa Malou Visita Oferecimento Barretos Country Thermas Park Nesse verão, vem pro BC ou entra na fila Cirurgião Dentista Dr. Adriana Iglesias Odontologia Digital Implante Sem Dor Tamareira Fábrica Bar Seja bem-vindo ao nosso Oasis Cervejeiro em Rio Preto E Hotel Fazenda Foz do Marinheiro O paraíso é aqui Música 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 Música